E se brotar vai escutar, de meia a dois é só papo Já dele o papo que é melhor tu respeitar Senador Camara é a tropa do 31 E se brotar vai escutar, de meia a dois é só papo Já dele o papo que é melhor tu respeitar Senador Camara é a tropa do 31 Menor bochechada apesar do hierarquia Fortalecendo os cria na meta só de somar Maior saudade que o nosso pai zoncente Do Bilade, do Canjica e do Menorzão Cear Maior saudade que o nosso pai zoncente Do Bilade, do Canjica e do Menorzão Cear Mas vai ganhar de meia a dois é de AK É de G3, de 3 em 3 Então bota a cara, que a tropa do paizão é os famoso tacabala Mas vai ganhar de meia a dois é de AK É de G3, de 3 em 3 Então bota a cara, que a tropa do paizão é os famoso tacabala Que a tropa do paizão é os famoso tacabala Merda do eco Merda do eco E se se brotar vai escutar De meia a dois é só papo Já dele o papo que é melhor tu respeitar Senador Camara é a tropa do 31 E se brotar vai escutar De meia a dois é só papo Já dele o papo que é melhor tu respeitar Senador Camara é a tropa do 31 Menor bochecha tá pesado na hierarquia Fortalecendo os criando a meta só de somar Maior saudade que o nosso pais Eu senti do Bilade, do Canjica e do Menorzão Cear Maior saudade que o nosso pais Eu senti do Bilade, do Canjica e do Menorzão Cear Mas vai ganhar de meia a dois é de AK É de G3, de 3 em 3 Então bota a cara, que a tropa do paizão é os famoso tacabala Mas vai ganhar de meia a dois é de AK É de G3, de 3 em 3 Então bota a cara, que a tropa do paizão é os famoso tacabala Que a tropa do paizão é os famoso tacabala Que a tropa do paizão é os famoso tacabala